Música Bem como sabemos, os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo, podendo alcançar mais de 100 quilos. Estes crocodilos da terra, como também são conhecidos, podem ser vistos em algumas ilhas da Indonésia, onde caminham tranquilamente em ambientes onde são protegidos por leis ambientais da Indonésia. Mas estes grandes dragões também podem mostrar agilidade em algumas de suas caçadas, como nesta em que o Komodoense avista um macaco e com grande agilidade consegue capturar o primata. Música Seus dentes semelhados prendem a presa, enquanto a saliva de sua boca injeta toxinas na presa, causando coagulação sanguínea e forte dor. Música Usa o peso do seu próprio corpo para estrangular o macaco. Um grande macaco que lhe servirá de refeição. Música Os dragões de Komodo muitas vezes engolem suas presas por inteiro, podendo comer em uma só refeição o equivalente a 80% de seu peso corporal. Um grande macaco que lhe servirá de refeição. E aproveite se não é inscrito para se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos do Reino Animal. Tchau! Tchau! Tchau!